Eu sabia, Luana. Eu sabia que o Pavão ia conseguir. Ele é malandro. Ele sabe fazer um time. O que foi? Sabe o que eu tô achando? Você tá de olho comprido aí nesse jogo. Eu, de olho comprido? É. Que isso, Luana. Assim como você, eu também tô só apreciando o trabalho do Pavão. Tá bom? Não, não é no Pavão que você tá de olho, não. Você tá de olho no time, no campo, na bola. Sabe o que eu acho? Acho que você devia entrar no time. Olha, Luana, eu me machuquei há muito tempo. Eu tive que parar de jogar bola. Os médicos me proibiram. Ah, tudo bem, mas não dá nem pra você ajudar o Pavão com os meninos? Eu conheço o Pavão, Luana. O trabalho dele é assim. Ele gosta de trabalhar sozinho. Mas vamos mudar de assunto, né? Vou cuidar das minhas aulas de natação, que é o melhor que eu faço. Vambora. Tô morrendo de saudade de você. Tá vambora. Tchau. Tá todo mundo comentando que os meninos estão jogando um bolão. É, até que o Pavão conseguiu fazer um time desse, hein? Pelo visto, a festa do Fomin está garantida, né? Ai, gente, será que a Doris fez esse esquemão pra festa mesmo? Bom, segundo ela, a festa vai ser maravilhosa e nós vamos ficar loucas. Agora vê lá, hein, Tainá. Vê se você segura o seu maridinho pra ele não estragar tudo, tá? Ai, até parece, Ruth. Se fosse só que um levo que o Pavão tivesse criado problema, basta todo mundo na colônia por aqui com ele, tá? Mulher mesmo vai ter na festa do Fominha. Mas vai ser só pro pessoal do time. Será que não sobrou o lar pra mim? Nem pra mim? A gente tem que ser escalado, né? Não, e a gente vai ficar olhando só ali se dando bem, pegando um monte de mulher, dançando coladinho. Um beijinho. Qual é a de vocês, hein? Parece até que a gente tá indo pro velório. Vamos lá, vamos se animar. Pior, Silvio, a gente nessa festa vai ser como ser enterrado vivo. Bom, acho que está na hora da gente ter uma conversinha, não é? Tô aqui pra ouvir tudo que você tem a dizer, neném. Bom, acho que quem deveria falar é você, não é? Afinal, você saiu naquela noite tão abruptamente, sem nem ao menos deixar o número do seu telefone. Acho que eu mereço uma explicação depois daquela noite maravilhosa. Ah, é que... É que eu odeio dizer adeus, neném. É muito cômodo, não é? Mas, na verdade, sabe, Pavão, eu fiquei com umas coisinhas entaladas aqui que eu precisava falar. Pode dizer. Eu vou te ouvir numa boa. Que bom. Porque o que eu tenho pra te dizer é isso. Há quanto tempo, neném, que eu não recebo uma cantada assim tão radical. Ai! Fincada... Pavão, me solta, Pavão! Que que é isso? Meu Deus, Pavão! Vem lá, por favor! 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 Vem lá, neném. Agora tá numa boa, neném. Ah, sonha daqui! Não, não, pera aí, neném. Não faz assim. Não faz assim. O que que é isso? Não é nada difícil. Cadê agora? Tchau, tchau!